Pensamos sempre que a gravidez irá vir naquele momento que decidimos engravidar. A mulher às vezes pensa que em dois ou três meses irá acontecer, como muitas vezes sim acontece. Mas em outras oportunidades a gente vê que a paciente demora um pouco mais. E aquilo que iria acontecer de maneira natural leva seis meses, oito meses, um ano ou até às vezes muitos anos. E esse sonho, essa realização que o casal esperava que chegue rapidamente, ela não aconteceu. Infelizmente, isto é um sinal de infertilidade. E naqueles momentos, realmente, nós temos aquela pequena negação de que já irá acontecer, já irá acontecer. Vou com o ginecologista, está tudo bem, precisa acontecer. Mas o fato de que levamos mais de seis meses e não conseguimos engravidar, já é uma chamada de atenção. E já é um sinal de que alguma coisa não está certa. Toda mulher que tem exames normais, ela deveria engravidar rapidamente nos primeiros seis meses. Pelo menos, 85% das mulheres terão essas chances de gravidez. Algumas outras engravidarão, algumas poucas engravidarão nos próximos seis meses. E raras são as que engravidam depois de um ano. Doutor, mas inúmeras amigas engravidaram depois de dois anos, três anos. E outras, muitas, muitas mais, engravidaram nos primeiros momentos. Meus exames estão normais e eu não consigo engravidar. Quer dizer que precisamos mudar ou pesquisar algumas outras alterações. Hoje, nas primeiras avaliações, começamos a pensar no mais básico, que são as trompas, a anatomia da mulher, que inclui as trompas, que nos permite que os espermatozoides cheguem até o final dela, onde estão os óvulos e que o óvulo volte no útero para eles se implantarem e nos dar um bebê dentro do útero. Os espermatozoides, que eles precisam ter uma quantidade e uma qualidade muito boa para que eles cheguem também percorrendo todo aquele caminho até a trompa, fertilizar o óvulo e voltar. E pequenos detalhes são os que fazem uma diferença quando eles não conseguem chegar até o lugar porque são poucos, porque não têm a força suficiente ou porque eles têm uma forma alterada. Chegam, mas não têm as formas corretas para poder fertilizar o ovo. Nesses casos, esses são os dois exames iniciais. Mas será que só isto faz diferença? Será que um único espermograma já me diz que está tudo normal? Será que um único exame de sangue já me confirma que essa mulher tem um ciclo hormonal perfeito, regular e suficiente? Bom, é aqui onde entra a preocupação dos especialistas de que muitas mulheres, às vezes acreditando que está tudo normal, demoram mais tempo, mais tempo. E isto não ajuda que você engravide. Ajuda aquele desespero, aquela ansiedade, aquele estresse secundário de que a gente não está conseguindo, tenho que conseguir, mas quero engravidar em casa. E sim, o medo de diagnosticarmos alguma alteração e de precisarmos de ajuda. Hoje precisamos, ao contrário, tirar aquele medo, aquele doutor, mas eu não gostaria de precisar de uma fertilização in vitro, não gostaria de ter essa necessidade. A gente sabe que hoje, muitos tratamentos, assim como tomamos uma dipirona para dor, assim como fazemos um antibiótico quando temos uma faringite, assim como fazemos uma pequena cirurgia se a gente tem um apendicite, às vezes precisamos, em outros órgãos, uma pequena ajuda. Mas o que poderíamos pensar em fazer para a gente melhorar as suas chances? O primeiro que precisamos pensar é, se eu desejo engravidar, nesse começo, evitar tudo que sejam maus hábitos, evitar os tóxicos. E até há pouco eu estava conversando com um casal, que eles são do interior de Minas, e ele falou, olha doutor, melhorei muito minha alimentação, estou dormindo melhor, estou fazendo exercício físico. Todos esses pontos são importantes, porque se você não quer chegar ao tratamento de fertilidade, nós não podemos só deixar o tempo trabalhar, porque o tempo, ele não trabalha a teu favor. O tempo, ele piora as suas chances de gravidez. Então, se eu esperei seis meses para ver se engravidei, na verdade, eu tirei seis meses do potencial feminino de gravidez e diminuímos as chances. E isto é extremamente importante em mulheres depois dos 35 anos. Antes dos 35 anos, também é importante, mas depois dos 35, a queda nas chances de gravidez, ela é muito, muito rápida. E aquele sonho, aquela esperança de gravidez, até às vezes pode acontecer numa primeira gravidez, mas se você detecta algum tipo de alterações, antes você pode prever dificuldades que você terá os 38, 39, 40, talvez quando você esteja desejando já uma segunda gravidez. O fato de fazer uma consulta com o especialista, ou pelo menos com uma equipe de médicos especializados na área de fertilidade, isto não te leva a você precisar de tratamento. Te leva a você chegar, quanto antes, a cuidar daqueles pontos que podem estar produzindo alterações. E aqui entra um ponto importante, que aquele espermograma, que a gente pode ter tido uma pequena alteração, que com o tempo vai piorar, se a gente não muda os hábitos ou suplemento que está deficiente nesse homem, ou faz uma pequena cirurgia, se ele tem, por exemplo, varíces no testículo, que se chama varicocele, que é o mais frequente, ele terá uma piora na chance de gravidez. Uma piora porque também sua parceira vai passando o tempo e a chance de gravidez diminui. Então, chegar antes, diagnosticar esses pequenos detalhes e ter uma equipe integrativa cuidando de você, e aqui estamos falando de uma ginecologista, um ginecologista especializado também na fertilidade conjugal, então que possa avaliar teu espermograma detalhadamente e provavelmente mais de uma vez, e uma nutricionista ou nutróloga que possa detectar onde que estão aqueles hábitos alimentares que estão prejudicando tuas chances de gravidez. Porque acreditamos, muitos pacientes, eles acreditam, a cada vez de falar com uma paciente que ela é enfermeira, entende o que são os bons hábitos, conversei com ela faz um ano e meio, perguntei pra ela como você está, tua nutrição, não, doutora, estou ótima, ok, sugiro você passar com a nutróloga, claro que é, são eles que decidem. E o que acontece? Hoje, um ano depois, ela diz, doutor, estou com a nutróloga, estou super bem, realmente eu precisava, porque tinha algumas coisas alteradas, pequenos detalhes, mas que podem fazer grande diferença no resultado final. Glicemia organizada, tudo totalmente cuidado. Precisamos saber que o homem é o principal afetado hoje pelo estilo de vida e que 40% das vezes que precisamos de, que temos alguma dificuldade, de 10, 4, a dificuldade está no homem. Estilo de vida, avaliações de fertilidade, reserva ovariana, um cuidado integrativo, vão nos dar uma esperança de que você consiga levar teu potencial natural até o melhor. Que você esteja no teu melhor potencial, tua maior chance de gravidez. E se realmente detectamos que existe alguma alteração que não irá melhorar com os hábitos de vida, com a suplementação, aí sim a gente fará uma pequena ajuda. Seja necessidade de indução de ovulação, necessidade de inseminação artificial, se os espermatozoides precisam ser concentrados para que a gente possa colocar eles no lugar mais correto, ou, por exemplo, uma fertilização in vitro, se a alteração for mais importante, ou se as tropas estiverem obstruídas, por exemplo. Em outro dos nossos vídeos, nós vamos discutir ao respeito das opções de tratamentos, um pouquinho mais detalhado, para que vocês possam entender claramente quais são esses tratamentos que podem ajudar vocês, caso precisarmos, para que vocês consigam realizar o sonho da gravidez e ter uma família como vocês sempre sonharam. Essa pequena ajuda que nós podemos dar para vocês faz realmente que todas essas esperanças que vocês têm voltem a serem reais e consigamos realizar o sonho da gravidez. E eu penso a vocês que não deixem esse medo, essa ansiedade, porque talvez possamos encontrar alguma pequena alteração ou talvez precise de uma fertilização in vitro, não deixem que esse medo impeça vocês de procurarem ajuda. Hoje são inúmeros os casais que têm seus filhos graças aos tratamentos de fertilidade. Mais de 7 milhões de crianças chegaram ao mundo graças aos tratamentos de fertilização in vitro. Ele é um tratamento muito comum, muito mais do que você acredita. E muitos amigos de vocês talvez fizeram tratamentos, mas é um tratamento muito privado. Muitas pessoas não contam a respeito disso. Não tenha medo, porque quanto mais você demorar, mais você adiar, a idade do casal vai evoluindo, as chances de gravidez vão diminuindo. E nós queremos realizar o seu sonho da maneira mais rápida, mais fácil e mais feliz para vocês.